O que é que significa Guiana, mano? Guiana? Olha, Guiana, esse nome eu fui buscar do Tory Lanez. Ok. Tory Lanez é um dos meus shippers favoritos. Gasta a preso. Free Tory Lanez. É, acho que ele faz uma visita. Que ele gajo é muito forte. Não, não, o Tory Lanez é gajo. Não, não, o Tory Lanez é gajo. Já tivemos debate de risco com Tory Lanez e do Drake. Mas ele diz que não, ah, tipo, o que é melhor? Ok, ok. Não, ele acabou por ganhar o programa mais pronto. Yeah. Yeah. O Tory Lanez é Argentina Fargo. Ok. O outro nome dele. O nome dele é Fargo, né? O apelido dele é Fargo, o apelido é Wanted. Eu gostei, eu disse, é sempre interessante ter um nome de um país que só é um nome feminino antes do Wanted. Ok. Tem um Google, América Latina, comecei a procurar. Lá tem um monte de nomes, Venezuela, Argentina, Bolívia, qual é o dos países da América Latina, você já tem nomes? Yeah. De damas. Yeah. Então eu encontrei Guiana. Eu disse, esse é o Ambo Sobe, sou o Guiana Wander. Fiquei. Ok. Mas não sabe o significado do Guiana. Não, Guiana é um país. Ah, Guiana é um país. É um país. Guiana é uma francesa. Ah, Guiana é uma francesa. Uma colônia de França na América Latina. Ok. Ok.